Solange, na parte de esportes da Tívoli, hein? Assim como a gente é referência na Vila Tívoli para as grifes, para a moda bacana, o casual fino, nós somos referências também em Alphaville, em região da parte do esporte. Uma roupa para natação, um agasalho, uma roupa para tenista, infantil, adulto, todos os acessórios e todos os tênis por preços imbatíveis. Tívoli Esportes, o mundo dos esportes em Alphaville, no Alphashop. Não tem para ninguém, vem para cá. Gente, Vila Tívoli tem as principais grifes aqui com preços ótimos, não é, Dona Solange? Nós somos referências em Alphaville, nas grifes que a gente trabalha. Osclem, Armani, Calvin Klein, Paulo Hofflore, Lacoste, Lamartina, Bob Store, uma parte feminina muito linda da Bob Store. É referência em Alphaville, não adianta você ficar procurando. Vila Tívoli, as melhores grifes pelo melhor preço. Vem a se apaixonar, é isso aí. Poderoso Timão, agora sim, estou no lugar certo, Solange. Alphashop, poderoso Timão Alphashop, a maior e a melhor, mais completa loja da rede. É verdade. Como você pode ver, as camisetas, os uniformes dos infantis, todos, oficial, uniforme 1 e 2, as camisetas de adulto, os oficiais também, uniforme 1 e 2, polo comissão técnica, polo viagem, toda a linha de inverno, já as jaquetas leves, as jaquetas pesadas. Já pode aproveitar. Sugestão de presente dos mais variados, desde as tulipas para choppings, os brinquedinhos, os cartões, jogo para churrasco. As bolas. O esporte sai na frente como sempre, Solange. Como sempre, continuando com o mundo dos esportes em Alphaville, vamos mostrar essa parede lindíssima de chuteira, toda essa cor cinza, que são todas chuteiras novas. Essa daqui é a Hyper Venom nova do Neymar Junior, tudo chuteirinha nova, você vê, tem adulto infantil, as camisas novas de seleção. Olha só a variedade. Uma da Argentina, por exemplo, muito linda, né? Olha só. Personalização de camisas, tudo para o balê, as roupinhas, os uniformes, tudo para o seu acessório de futebol e as bolas todas. E não se esqueça, compareçam que tem tudo para a Copa América e que já está se iniciando. Tívoli de futebol, em frente à escada rolante. Com preços ótimos. O que há de mais moderno no mundo do tênis, na Tívoli tem. Encordoamento para lá de profissional, não adianta o morador de Alphaville região já conhece, não precisa ficar procurando. Venha diretamente aqui para a Tívoli Pro Shop e esse lançamento super esperado, a nova raquete da Babola, a Play Connect, que o Davi vai dar uma pequena explicaçãozinha para a gente. Ela transfere os resultados via online, durante os jogos, dos golpes, enquanto o jogador está jogando. Muito bacana, hein? Então os lançamentos aqui na Tívoli, certo? Sempre Tívoli Pro Shop, o melhor preço, o melhor encordoamento para lá de profissional. Aqui. Solange, que loja linda essa de tênis e completa da Tívoli, né? Completíssima. No piso Líris, ao lado da Polícia Federal, você vai encontrar a Tívoli Tênis Shoes com tênis do recém-nascido, até pés grandes, número 48. Seja uma parede de all-star exclusivo, que é um show, os Timberlands todos, Vans, que é um sucesso de vendas, feminino, masculino e infantil, os Nikes de corrido, os Mizunos com preço ótimo, um Corner de Havaianas, que é um show. Maravilhoso. Só que todas, agora para o frio peluciadinhas. Tívoli Tênis Shoes, ao lado da Polícia Federal, não percam, pessoal. É a loja mais completa da região. Sim. São Paulo Mania, gente, que loja completa é essa? São Paulo Mania Alfa Shopping, a maior e mais completa loja da rede São Paulo Mania aqui no Alfa Shopping. Como você pode ver, as camisas novas do São Paulo, uniforme 1, 2, aquela azul de goleiro, tudo com a nova marca Under Armour, camisas luxuosas, com belo tecido, belo corte, são lindas. Sugestão de presente dos mais variados. Olha que legal. Para bebezinho, tulipa de choppings, uma bolsa, uma maquete, enfim, São Paulo Mania Alfa Shopping, você só tem a ganhar preços ótimos. É verdade. Alfa Shopping. Alfa Shopping.